O ministro da Saúde Alexandre Padilha explicou no programa Bom Dia Ministro que o treinamento em serviço do programa Mais Médicos não é serviço social obrigatório e que a proposta encaminhada ao Congresso Nacional está aberta a sugestões. Acho que o debate tem que ser democrático. O governo federal lançou a medida provisória, está no Congresso Nacional. Quem tem outras propostas que apresentem essas propostas? O que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação encaminharam para o Congresso Nacional é uma proposta de treinamento em serviço na área médica. Isso é muito bem estabelecido em outros países do mundo e vamos debater no Congresso Nacional. Existem outras propostas, inclusive de serviço social obrigatório, que é totalmente diferente do que nós estamos falando. É muito importante os estudantes saberem, em primeiro lugar, que não muda nada para quem faz medicina hoje. Também não muda nada para quem vai prestar medicina, o vestibular de medicina, nesse ano. Essas mudanças são propostas a partir de 2015. E o estudante vai fazer esse treinamento em serviço ligado à instituição de ensino. Então, não é igual ao serviço social obrigatório, onde ele está estudando no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo, e é encaminhado para fazer um serviço militar ou social no interior do país. Não. É um treinamento em serviço na rede na qual a sua instituição, a sua faculdade está ligada. Citar um exemplo. Muitos estudantes de medicina ficam seis anos na faculdade sem nunca ter entrado num SAMU. O SAMU salva vidas das pessoas hoje. Uma tecnologia nova que surgiu nos últimos anos. E é importante que os estudantes de medicina, antes de ficarem atendendo diretamente a população, possam fazer um treinamento em serviço supervisionado pela instituição de ensino, em equipamentos como o SAMU. Assista também no youtube.com barra tvnbr. Ó, serem Usado.com barra tvnbr. Eu vou fazer um treinamento de medicina. Obrigado.